Música 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 Não lembrei com essas instruções Viu meus efeitos ou logo um medo normal Será que você não é nada que eu penso? Que você não é nada que eu penso? Não me faz mal Não me faz mal não Não me esqueci do planeta Não me esqueci do planeta Eu te machuco, não te confesso Eu faço sempre Eu vou te fazer Eu vou te fazer Só no meu prazer, só no meu prazer Só no meu prazer, só no meu prazer E hoje em dia eu fico ao bravo, e a nossa merda é um ano eterno Eu te imagino, eu te confeto, que eu passo a sério que eu quiser Eu tiro a rua pra você, amanhã no meu prazer, amor Eu tiro a rua pra você, amanhã no meu prazer Só no meu prazer, só no meu prazer Eu tiro a rua pra você, amanhã no meu prazer Amém.